Gui, tu é de Floripa, na verdade, e tá em Joinville por uma causa super bacana, que inclusive tenho dúvidas e vou tirar agora, que é o mercado da música e de direitos autorais, né? Como é que funciona especificamente isso e por que a gente tem que tirar tanta dúvida e ter muito cuidado com o que a gente mexe de música dos outros? Bem-vindo, querido. Pô, obrigado, obrigado pelo espaço aqui, pelo convite. A verdade é o seguinte, né? Eu fiz faculdade de Direito, mas a gente conhece pessoal que faz faculdade de Música, de Jornalismo e a gente não tem uma disciplina sobre direitos autorais, né? Então é um problema gigante, porque as pessoas às vezes fazem até uma graduação, completam uma graduação e ela não sabe nem como proteger o que ela faz, nem até onde ela pode ir, usar material dos outros, como que utiliza, né? Então é um desconhecimento geral, né, dessa área no Brasil, que é ruim, porque isso é uma indústria também, né? Além de ser uma questão cultural, de interessante, de proteger a nossa cultura, etc., mas é também uma indústria que gera muito dinheiro, né? Então é preciso, a ideia foi fazer esse tipo de curso para poder ensinar teoria e prática mesmo, as pessoas saírem com as ferramentas para poder entender como é que funciona. Eu vou dar exemplos e se eu estiver falando errado, tu pega e me corta e me corrija, tá? Mas assim, por exemplo, a gente mexe muito com rede social hoje em dia, né? E aí tu editas, tem um monte de aplicativo no celular, que é músicas que já vêm ali no aplicativo. Como é que eu vou saber que aquilo está liberado ou não, que o artista tem que ganhar? Vamos lá, o cara trabalhou, fez a música, né? Ele tem que receber por aquilo. Eu já postei vídeos e o meu Instagram, por exemplo, já ficou bloqueado cinco dias, porque eu postei um vídeo que eu tinha editado, meu, assim, ó, sem nenhum momento, é, querer passar por cima, não, era um aplicativo, eu coloquei algumas fotos, a música já estava dentro do aplicativo e eu postei, me ralei. Deu ruim, deu ruim. Me ralei, e aí eu recebi um monte de notificação, falei, meu, o que que é isso? Então a gente não está informado, Gui. É, mas agora é um universo que está em transformação também. O próprio Instagram que você mencionou, agora foi habilitado para o Brasil a música, então você pode fazer um story e você vai colocar uma música e o artista vai ser remunerado por aquilo. Voltou e agora eles corrigiram, porque antes podia música... Depois, então são acordos que estão acontecendo agora, né? A gente tem esse, redes sociais, streaming, o Facebook tem feito acordos que são mais recentes, as outras plataformas já têm acordos anteriores, então tem o jeito, só que qual que é o problema? Às vezes a música do artista está lá, está disponibilizada, só que por ele não ter um cadastro numa associação de direitos autorais, por ele não usar uma editora musical, ele recebe, às vezes, um pedacinho do dinheiro e não recebe todo o dinheiro. Então é esse desconhecimento que às vezes até você utilizou de uma maneira correta, etc. Aquela música estava disponibilizada, só que pelo artista não estar com os cadastros corretos, ele acaba não recebendo. Aí eu que me ralei, que fiquei com o meu Instagram bugado, não consegui trabalhar, entendeu? E era uma coisa que eu me senti mal, eu, quando eu recebi a notificação, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Porque a gente não estava, até eu me tocar, que eu, pá, eu botei um vídeo que estava com uma música que eu nem sei quem era o cara. Mas eles têm que ganhar por isso. Antigamente, eles gravavam, né, os cantores, os artistas gravavam CDs e a gente comprava. O dinheiro vinha muito dos shows e dos CDs, dos LPs. Vamos lá que eu sou do tempo do vinil, tá? É, fita, como chama aquela? Fita cassete, fita cassete. E aí acabou tudo isso e o cara tem que ganhar de alguma forma e tem que ser por plataforma digital. Então tá num buscar de alinhamento de tudo pra que todo mundo ganhe? É, a gente vê um movimento da indústria da música, ela deu uma caída, assim, perdeu muito dinheiro, as gravadoras foram se desfacelando. E agora a gente está num movimento inverso, assim. Até a gente vê muitos músicos reclamando, mas eu costumo dizer, olha, gente, o mercado da música está num momento de crescimento muito forte, né? O ECAD já é o segundo ano, 2017, 2018, que arrecadou mais de um bilhão de reais. A gente está tendo feiras de música e negócios por todo o Brasil. Em todos os estados do Brasil tem esses ambientes que aí você vai lá, conhece as pessoas, sabe, começa a aprender como ganhar o dinheiro, quais são as outras possibilidades que não é só fazer show e vender o disco que já não se vende mais, né? Mas aí agora a gente tem uma outra gama infinita de possibilidades que o artista tem e muitas relacionadas com direitos autorais, licenciar sua marca, ser compositor, licenciar sua música pra outras pessoas, merchandising, fazer parceria com marcas. Tem um campo infinito de jeito pra ganhar dinheiro, só que, claro, aí depende da pessoa estar muito atenta, estar indo atrás, o artista ele não consegue mais ter aquela posição de simplesmente compor suas músicas e é isso aí, né? Achar que vai ficar tudo naquele esquema que não vai. Mas tem que ter uma assessoria, por exemplo, de uma pessoa como você, de saber quais são os direitos e de buscar isso pra que os atores, atores, pra que os cantores consigam, então, ganhar, né, com isso. Porque o dinheiro deles hoje vai vir de plataforma digital, não adianta. É. É o tecnologia. E é isso, realmente, a dificuldade do artista, eu tive banda há muito tempo e a gente não tinha, a gente que às vezes queria contratar um profissional, mas a gente não achava o profissional, né? Então a gente também tem essa dificuldade, às vezes, principalmente quando sai dos grandes centros, né? De São Paulo, Rio, que é onde tem os centros artísticos muito fortes, de achar um profissional adequado e assim por diante, né? Mas o ideal é sempre a pessoa ter, né? Assim como, às vezes, ter uma assessoria de imprensa e ter alguém que entenda, que possa analisar os contratos. Às vezes você acha que tá assinando um contrato maravilhoso e quando você vê aquele contrato te amarra e depois a sua música praticamente nem é sua mais. Então, às vezes, a pessoa, por ganhar um dinheiro agora, ela tá entregando a galinha dos ovos de ouro, né? Isso acontece muito no mercado musical. A gente já vê um monte de cantor famoso que passou por perrengue quando era mais novo, né? Início de carreira, justamente por essa falta de informação. O E-CAD, como você citou, por exemplo, vou dar exemplo da TV, a gente não pode veicular nenhuma matéria, reportagem, como a gente coloca trilha musical e sem assinar papel de E-CAD e dar o direito, né? Tem direito autoral à música. Mas eu já vi dentro do YouTube, por exemplo, listas, músicas liberadas, existe isso? É, esse é um mercado bem legal pros artistas, que é o de sincronização, que é você botar a sua música em audiovisual, né? Então, se você bota aqui numa chamada uma música breve, pagando o E-CAD tá tudo certo e aí também tem outros mecanismos de eventualmente uma música que o artista já liberou ou alguma coisa do tipo, né? A outra coisa é que se você realmente vai inserir num seriado, que aquilo vai ficar de forma permanente, aquela música, se ela é uma abertura, aquilo você vai ter que negociar com o artista, não basta pagar o E-CAD, né? Você negocia com o artista aquele direito ou com a editora do artista, com a gravadora. E isso é um mercado sensacional pra artistas, né? Gente, porque tu associa demais. A gente tem, vamos usar vinheta, gente. O que é vinheta? Quando começa o programa a gente tem uma vinheta. Essa vinheta tá muito ligada à marca, né? Que é a música com a marca. Então tem que haver, né, Gui? O cara tem que receber, o cara que fez a música tem que receber. Por isso, não tem? Não, faz parte e é algo que é duplamente benéfico, se tá tudo certo, se tá recebendo, porque gera visibilidade, você divulga muito a sua música. E você, toda vez que passar, sendo pago o E-CAD, tá caindo dinheiro, que eu falo muito pros músicos. Quem faz muito show é muito cansativo e uma hora não aguenta mais. Se você tem esse tipo de renda, de licenciamento, de E-CAD, você ganha dinheiro dormindo, né? Você teve o trabalho lá atrás de compor, mas agora todo aquele dinheiro que entrar é dinheiro que entra automaticamente, né? Pelo trabalho que você... Já fez lá atrás, né? Eu acho isso super justo, porque em algum momento da tua vida tu se dedicou pra fazer aquilo, tu estudou pra fazer aquilo, né? É que nem vídeo. Renata, grava vídeo, grava, amor. Um ano pra tu usar, depois tu... Senão, é... Isso é outra coisa que a gente tem que ficar bem atento, tá? É... Não fiquem chateados com a gente, quando a gente... Ai, mas tu vai limitar. Eu vou limitar, meu bem, porque é... Tu vai usar a minha imagem durante 15 anos... E eu vou ter recebido uma única vez. Então, pode ser feito assim, Gui, por contratos? Um mês, seis meses, um ano, dois anos, é melhor que seja feito assim? Esse é o ideal, especialmente se é um ato bem específico, isolado, uma divulgação de alguma coisa, né? Porque muitas vezes, também tem... Às vezes, pra você tocar num festival, você tem que assinar um contrato músico dizendo que libera a sua obra pra sempre, etc. Não, não faz sentido, né? Se é um festival, você pode até... Eu posso te dar uma licença pra vocês usarem no merchandising do festival, minha música, etc. Chamada de música. Mas, por aquele período, né? E depois, seguem em diante. E aí, muitas vezes, acontece isso. A gente vê, às vezes, até artistas já grandes, que já tem tempo, assim, vendo... Putz, assinei um contrato. Ou ele não é dono do próprio repertório. Então, você liga a partida, libera a sua música pra usar. Não tá comigo, né? Você tem que falar com uma... Às vezes, uma empresa que eu assinei esse contrato, ela lançou meu disco há 30 anos atrás. Que eu não sei nem de tal. O cara já não mora mais no Brasil, entendeu? Então, tem que ter todo esse cuidado, principalmente de datas. E eu acho que tem que ter profissionalismo, Gui, pra entender que é trabalho, né? Você tá fazendo trabalho, independentemente da forma como ele esteja sendo feito. Mas, você tá fazendo trabalho e aquilo tem que ser pago, tem que ser remunerado e tem que ser um produto limitado, né? Esse encontro que tu vai fazer acontece terça e quarta, é isso? Isso. Começa amanhã já. É na Escola de Música Arte Maior, aqui em Joinville. Até agradecer o pessoal, né? Foi todo um esforço pra poder viabilizar esse curso, né? E aí, são duas tardes, das duas às seis e meia da tarde. As inscrições são pelo Simpla. Você consegue também entrar nas redes sociais aqui da Fonolite. Coloca aqui, ó. Joga aí, joga aí. Aqui, Gui, pra gente. Já tem um charato lá embaixo. Coloca a rede social aí. Quem entrar em contato, Edson, que assistiu o programa, a gente já libera um bônus de descontos. Opa! Já dá um agrado. Já gostei desse pedaço aí. E aí, pode fazer a inscrição pra participar. Eu acho super importante pra quem vive da música. A gente tem belíssimos talentos em Joinville, né? Dentro da escola mesmo. Super profissionais. A gente recebe toda semana aqui cantores maravilhosos. E eu acho que eles têm que estar bem calçados, como a gente fala, né? De saber quais são os direitos deles. Então, eu chamo de bate-papo. É uma conversa, né, Gui? Hoje, terça e quarta-feira. É pra eles conhecerem. É, e não só músicos, mas jornalistas, produtores. Às vezes uma pessoa interessada que tá querendo entender mais desse mercado, né? Elas podem ir. É uma linguagem bem acessível. A gente tenta fazer isso de uma forma e trazendo muitos exemplos práticos. Inclusive, exemplos aqui de Joinville, que tem como a banda NEP, que tava tocando agora nos Estados Unidos, etc. Então, a gente tem exemplos também. É legal a gente mostrar que tem exemplos em Santa Catarina. Em Santa Catarina de bandas que já estão ganhando destaque, já estão conseguindo ter um trabalho sólido, etc. Inclusive, o pessoal que já tá trabalhando com isso e advogados que quiserem também, né? Com certeza. Que eu acho que é uma baita oportunidade de cuidar da gente também, porque a gente não vai saber tudo, mas turma, que advogado, cola. E é uma área que tá crescendo muito, que às vezes o pessoal não tem aprendido na faculdade, não tem a disciplina de direito autoral. A gente acaba recebendo também muitos colegas advogados nesse tipo de espaço, porque eles não vêm em outro lugar pra poder achar essa especialização, né? É um momento de aprendizado, meu amor. Não perde essa, tá? Nessa terça e quarta-feira. Então, reforça o convite pra gente, Gui. Então tá, eu espero que agradeço mais uma vez aqui o convite de vocês, o espaço, né? E queria convidar, então, a todas as pessoas interessadas amanhã, terça-feira e quarta desta semana, a gente vai estar na Arte Maior Escola de Música, com esse curso de Direitos Autorais e Mercado da Música. Vai lá, meu bem. Tem a rede social do Gui ali, se você ficou com alguma dúvida, entre em contato, né? A gente explica direitinho pra você como é que você faz pra participar. Mas não perde essa, como o Gui acabou de colocar. É um mercado que tá em atenção e tem muita dúvida ainda. A gente não sabe, né, pra onde vai esse mundão de, meu Deus, aí, com essa tecnologia toda. Então, te segura, né, do teu trabalho aí, dos direitos que tu tem, fazendo música ou sendo assessor, ou mesmo cuidando da vida profissional desse artista aí. Então, ó, não perde essa oportunidade, tá? E é direito de receber.